Olá, meu nome é Guilherme Galano, sou gerente de produtos da Solimptec. Estamos em mais um ano no Agri-Show, agora participando com vocês. A Solimptec, ela cresceu muito dentro da cultura de cana no CCT. Nós estamos em quase 95% do mercado hoje. E a gente sempre viu que a produtividade da cana nos últimos anos estava cada vez diminuindo mais o TCH médio. E aí pensando nisso, nós trouxemos um programa chamado Programa Cada Mais, que são várias iniciativas em tecnologia para a gente melhorar a produtividade das próximas décadas do canavial. Então nós trazemos desde monitoramento de hipertirrigação, trazemos também os traços culturais, o próprio monitor de produtividade para ser um exame do seu próprio talhão. E são várias ferramentas que esse conglomerado, atacando vários problemas diferentes, a gente consegue melhorar a produtividade do canavial nos próximos anos.